Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Espero que a cada sábado a gente possa ter um encontro mais especial ainda, até que Jesus volte, tá bom? Você é meu convidado para estar comigo, mas não deixe somente esse privilégio de abrir a Bíblia, de conhecer um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus, só com você, com a sua família, compartilhe também com seus amigos, manda lá para o grupo do trabalho, da faculdade, este é o momento talvez que Jesus possa estar respondendo orações, e você ao enviar essa mensagem, certamente que vem do céu, pode também proporcionar essa bênção na vida de algum amigo, de algum familiar, tá bom? Então meu convite é compartilhe aí, leve essa mensagem mais adiante, pois sabemos que quando abrimos a Bíblia e nos permitimos, Deus fala muito ao nosso coração. Eu me chamo Jordan, se você não me conhece ainda, sou pastor aqui em Novo Hamburgo, sou pastor do colégio, e também dou uma assistência aqui também para a Igreja Central de Novo Hamburgo, seja bem-vindo, é um prazer te conhecer também. Mas aqueles que já me conhecem sabem que eu sempre faço uma oração antes de qualquer coisa, antes de uma aula e também antes de um sermão. Eu quero convidar você também para participar comigo de uma oração. Vamos falar com Deus? Querido Jesus, muito obrigado Senhor, porque o Senhor é bom com a gente. Nós pedimos nesse momento que o Senhor fale ao nosso coração. Sabe, a cada sábado a gente ouve uma mensagem, e talvez alguém está se conectando pela primeira vez e deseja ouvir uma mensagem do céu. Sabemos Senhor, que o Senhor pode se revelar agora para nós. Que a Tua Palavra seja aberta, o Senhor venha falar ao nosso coração, e venha nos ajudar a entender melhor os Teus planos, que são muito melhores e muito maiores do que os nossos. Que nesse momento o Senhor venha facilitar aquilo que nós chamamos de fé, que o Senhor venha facilitar aquilo que nós chamamos de graça, e que o Senhor venha transformar a nossa vida. Nós oramos neste momento, e fazemos esse pedido todo especial, a Tua presença aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, o capítulo 10. É isso aí. O nosso estudo de hoje será em Romanos, capítulo 10. E você, juntamente comigo aqui, vamos ter a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre um dos temas mais importantes da Bíblia. À medida que a gente for discorrendo, você vai compreender um pouquinho melhor aquilo que nós estaremos trabalhando, contextualizando e aplicando para a nossa realidade. Ok? Você já encontrou aí Romanos, capítulo 10? Já? Enquanto você procura, eu vou convidar você a participar comigo de uma história. Certa vez, conversando com um amigo, eu tive a oportunidade de comportar com ele, e provavelmente ele está ouvindo essa história agora, eu convidei ele para participar comigo, e eu falei assim, olha, amigo, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais e tal, como que são as coisas, de onde você veio. E a gente, com aquela amizade, ele começou a contar uma história. Ele falou que uma vez ele tinha um estilingue. E esse estilingue, você sabe, o estilingue tem várias funções, mas a maioria das vezes é funções negativas. E ele tinha esse estilingue assim para acertar os passarinhos, ele tinha estilingue para quebrar o vidro da vizinha. Mas, uma vez, o pai dele, vendo que ele tinha um estilingue, ele falou assim, ó, filho, eu não quero ver você com isso na mão. Se eu ver você a próxima vez, vai ter consequências severas. Ele olhou para o pai e falou assim, tá bom, pai, fica tranquilo, vou ser obediente. Sabe como é criança, né? Criança gosta de desafiar o perigo. E não foi diferente com ele. Ele chegou e brincando lá, escondido, no horário que o pai estava no trabalho, ele não percebeu e o pai chegou. E o pai chegou e pegou ele no pulo. Ele falou, Thierry, o que você está fazendo com esse estilingue? Ele não tinha falado para você não ficar com ele. E adivinha o que aconteceu? Já imaginou, né? O pai, com a cara fechada, falou assim, Thierry, para dentro, agora. As cenas na cabeça daquela criança já começaram a se projetar. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer. E você aí, imaginando a história, também já imagina o que aconteceu, né? O pai chamou ele para ir para o quarto. E quando o pai começou a conversar com ele, ele pegou uma cinta. E é, ele pegou a cinta, ele sentou do lado do Thierry e falou assim, Filho, por que você me desobedeceu? Você não sabe que o pai falou para você não mexer com o estilingue? Que o pai falou para você não usar o estilingue? E por que você fez isso? Mas agora, como castigo, eu quero te dar essa cinta. E você agora vai me bater. Ele olhou assim, como assim eu vou te bater? Você é meu pai, você que me bate. Essa é a trama da história. E ele falou assim, não, você vai me bater hoje. Tô a cinta. Ele tinha aproximadamente de nove a dez anos. E você imagina o impacto na cabeça de uma criança ao ver o pai e falar assim, Olha, você agora vai me bater. E aí, como toda criança que ama o seu pai, ele pegou a cinta assim e bateu. Bem de levezinho. Não, peraí, você não está entendendo, filho. O pai pegou a cinta e demonstrou. Sabe aquela chacoalhada? É assim que eu quero que você me bata. E ele novamente se curvou, virou as costas e falou assim, pode me bater. O Thierry fala que naquele momento ele entendeu algumas coisas. Eles se abraçaram. Ele falou assim, pai, eu errei. Eu errei. Eu que mereço isso. Não, senhor. Eu sei que eu errei. E não seria justo eu fazer isso com você. Ao terminar o abraço, o castigo continuou. Ele ficou de castigo por um tempo. Mas aquela lembrança ficou para sempre na sua memória. A pergunta que fica ao contar essa história é o seguinte. O que é justificação pela fé? Justificação pela fé, no resumo dessa história, é você merecer as sentadas. E receber um amor que constrange. É por esse motivo que eu convidei você a abrir agora a Bíblia. Em Romanos capítulo 10, no verso 4. Vamos fazer a leitura. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. O que é justificação pela fé? O primeiro passo para entender esse tema é entender o que é. É entender como se aplica. É entender como Deus nos alcança. O que é justificação pela fé? É o que eu acabei de falar. É você merecer algo e não receber aquilo. Pelo contrário, merecer aquilo que você não merecia. Parece um pouco redundante e repetitivo. Mas é exatamente isso que acontece. É Deus oferecer aquilo que há de melhor. Sendo que aquilo que há de pior você merecia. Mas Ele abre mão daquilo para que você tenha. É a cruz sendo revelada. É a cruz mostrando aquilo que é de fato a sua mensagem. Que aquele que não merecia. Aquele que estava em pecado. Aquele que merecia a morte eterna. Agora recebe o mérito de um Deus. Que decide se entregar. Que decide se oferecer. Para que ao abrir mão do seu bem estar. Ele consiga te oferecer o melhor que Ele pode. Que não é somente o reino de Deus. Mas a sua presença constante e eternamente. É por isso que nós sonhamos com o céu. Porque o céu só tem sentido para nós. Porque existe justificação pela fé. E ao entender que o castigo que nós merecíamos. Foi imputado sobre Jesus. Foi lançado sobre Jesus. A pergunta que fica é. O que o texto de Romanos capítulo 10 verso 4 diz. Porque o texto diz assim. O fim da lei é Cristo. Se você faz uma leitura rápida. Você fala assim. Espera aí. Se Jesus morreu na cruz. Eu não preciso mais de lei. Não é essa a sensação que passa. Mas e se nós fizéssemos a leitura um pouquinho mais detalhista. Sendo que acima mostra que os judeus estavam vivendo uma realidade. Onde eles viviam pela justificação, pela lei, pelas obras. E ali eles encontram até mesmo algumas outras leis humanas acontecendo em vigor. E aí Paulo tenta alertar os romanos falando assim. Olha. Ei. Presta atenção em mim. Não é aquilo que você faz. Não é aquilo que você guarda que te salva. Isso é uma resposta. Aquilo que Deus já fez. Ao aceitar esse relacionamento com Ele. Você começa a perceber aquilo que Deus é. Aquilo que Deus é capaz de fazer. Mas principalmente como resposta desse amor constrangedor. Você agora vive uma vida em práticas boas. E essas práticas boas. É o resumo basicamente daquilo que a lei te exige. A maneira que nós compreendemos lei e graça. Lei e cruz. É uma maneira onde a gente entende. Que a lei ela não perde sentido quando Jesus morre. Mas a lei. Ela ganha sentido quando Jesus morre. Quando Jesus morre. A lei ela entra em vigor. Porque é necessário que aquele que pecou. Morresse. Mas quando a gente entende melhor. Aquilo que acontece na cruz. Nós percebemos que não era somente um sacrifício. Era necessário o sacrifício de Deus. Não era somente um cordeirinho que era morto. De manhã e de tarde. Era necessário que o cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Morresse. Por mim. E por você. Essa mensagem parece um pouco séria. Mas realmente ela é. Porque ela traz um significado a nossa vida. Mas eu gostaria de perguntar para você. Será que as pessoas conhecem Jesus? Será que as pessoas sabem quem é Jesus? Alguns questionamentos surgem ao longo da nossa vida. E se questionar sobre isso. Tem que trazer sentido a nossa realidade e a nossa missão. Porque se eu conheço Jesus. A pergunta que eu faço é. Será que o meu vizinho conhece Jesus? Será que os meus amigos da faculdade e da escola conhecem Jesus? E se eles não conhecem? O que falta para eles conhecerem? Sabe. Eu trabalho com adolescentes e com jovens. Na sua maioria entre 10 a 18, 19 anos. E um dos maiores questionamentos que é feito nessa idade é. Aquilo que está sendo falado está sendo vivido? Existe coerência? Hoje uma palavra que está na moda. E talvez se algum jovem, algum adolescente está me assistindo. Sabe que essa palavra está na moda. É hipocrisia. Afinal. O que seria essa palavra? A definição basicamente é. Você viver. De várias realidades. Você viver uma realidade aqui. E viver uma outra realidade em casa. E você ser duas pessoas. Três até mesmo. Dependendo do lugar. Você varia a sua personalidade. É você não fazer aquilo que você fala. Num resumo mais prático. Quando nós falamos de justificação pela fé. Nós precisamos entender. Que nós temos uma oportunidade de conhecer. Mas e as pessoas que não conhecem? Você já parou para pensar no seu vizinho. No seu amigo. No profissional do lado que está trabalhando de você. Hoje na pandemia a gente está mais conectado aos computadores. Ao zoom. E outras ferramentas possíveis. Mas aquela pessoa que você se conecta. Ou talvez você que está aí do outro lado da tela. Será que alguém já abriu essa mensagem um dia. E falou para você aquilo que Deus é capaz de fazer? E se isso não aconteceu. Por que não? Os questionamentos eles fazem a gente refletir. E a pensar melhor. Que aquilo que nós carregamos no braço. Ou debaixo do braço. Não é somente uma mensagem. Que deve ser guardada na prateleira. Quando a gente volta da igreja para casa. Perdão. A necessidade de entender a mensagem. Não é somente saber os dez mandamentos. Ou entender as histórias bíblicas. Mas é praticar aquilo que nós conhecemos. E colocar em ação na vida de pessoas. Que precisam ser alcançadas. A salvação. Ela está a um passo. Daquele que ouve. É somente dizer sim. E viver por esse sim. É uma entrega que acontece. A partir do momento que alguém conhece Jesus. E essa entrega. Só pode ser proporcionada. Se ela ouvir. Se ela conhecer. Se ela saber. Afinal. As pessoas sabem. Ou elas conhecem Jesus. Qual seria a sua resposta? Você sabe ou conhece Jesus? Saber. Eu sei quem são vários que estão aqui. Alguns na verdade. Que estão participando da transmissão. Conheço um. Conheço outro. Mas eu não. Eu sei quem é um. Quem é outro. Perdão. Mas eu não o conheço. Não os conheço. Você que está em casa. Talvez. Eu saiba quem é você. Mas talvez eu não te conheça. Eu sei quem é minha esposa. E eu conheço a minha esposa. Eu sei quem é meu pai e minha mãe. Que talvez estão assistindo também. E eu os conheço também. Mas e você? Eu não te conheço. Mas eu sei. Que você pode estar aí. Sabe? A coisa mais incrível. Que nós precisamos entender hoje. É que nós temos a maior mensagem do mundo. A melhor mensagem que o mundo pode ouvir. E nós precisamos entender. E nós precisamos perceber. Que não pode existir medo. Ou vergonha de compartilhar o melhor. Para as pessoas que a gente ama. Ou para as pessoas que não conhecem. A ideia. E a missão de Jesus. É te colocar em prática. Para entender na prática. Aquilo que Deus é capaz de fazer. E fez isso de forma prática. Ao morrer na cruz. A ideia. E o sentido é. Entender aquilo que nós. Já entendemos um dia. Que um dia as pessoas forem em casa. Apresentar essa mensagem. Talvez para mim. Para você. Ou quem sabe. Para os seus antepassados. E falar assim. Olha. Esse é o Deus que salva. Que restaura. E a partir dessa caminhada com Jesus. Você teve vidas transformadas. Tanto na sua casa. Como ao redor. Isso é o poder do evangelho. É por esse motivo. Que Paulo. Ele chama os romanos. E hoje eu chamo vocês. A participarem dessa relação. Ao entenderem a mensagem mais importante. Para este momento da história. Que existe um Deus que salva. E você faz parte. E você pode ser mais ativo. E você pode ser usado. Ou usada. Por Deus. Para salvar pessoas. O verso 11. Ao verso 15. Existem alguns questionamentos. Que são feitos aqui. Algumas perguntas. Que eu quero ler com você. Olha só. Por quanto a escritura diz. Todo aquele que nele crê. Não será confundido. Pois não há distinção. Entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. O rico para com todos. Os que o invocam. Por quê? Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Será salvo. Como porém invocarão aquele que. A quem não creram. E como crerão naquele que nada ouviram. E como virão. Se não há quem pregue. E como pregarão. Se não forem enviados. Como está escrito. Bom formosos. São os pés. Dos que anunciam. O evangelho. Você está entendendo a lógica aqui? Se eu pudesse resumir. Em uma pergunta. E uma resposta. Eu faria a primeira pergunta. A primeira pergunta é. Quem vai crer? E a última pergunta que se faz é. Quem pregará? Quem irá crer? Temos muitas pessoas por aí. Agora quem pregará? Eu posso te dizer? Não é somente quem está aqui. É você também que está aí em casa. Hoje eu fui acordado. Pelas cantorias de um. Ex-aluno aqui do colégio. Ele é muito conhecido aqui também. Talvez você o conheça. Talvez você esteja assistindo. O Zeni. O Zeni hoje. Meu vizinho. Ele mora embaixo do meu apartamento. Eu estava lá. Fazendo a minha meditação. Terminando ali uns ajustes do sermão. E do nada eu ouço. Porque ele vive e posso crer no amanhã. Eu falei. Nossa. Eu conheço essa música. Eu vou cantar junto com ele. E aí eu comecei a perceber que era uma coletânea. Não era somente uma música. Era uma playlist completa. Ele começou a cantar o primeiro hino. O segundo hino. Aí eu falei. Olha. Olha. Hoje você acordou cantante. Aí ele falou assim. É rapaz. Acordei. Qual o seu hino preferido? Aí eu falei. Olha. A canção da vida. 477. Aí ele foi lá. Colocou o hino. Eu falei assim. Não. Vou ter que cantar com ele. Aí lá do meu escritório. Comecei a cantar junto com o Zeni. E eu falei assim. Realmente. O mundo precisa ouvir. No silêncio de um monte de apartamento. Onde famílias estão dormindo talvez. Eu pude ouvir. No silêncio. Uma voz. Que cantava. Que falava. E que dizia. Aquilo que Deus é capaz de fazer por meio de canções. Se eu pude perceber. Certamente os outros vizinhos perceberam. A pergunta que eu faço é. Neste mundo tão caótico. As pessoas têm ouvido a sua voz. E o melhor. A sua mensagem. Tem sido sobre Jesus. Sabe. Eu não sei se você. Entendeu a missão. Mas a sua missão. Ela se resume basicamente a essa experiência. Hoje nós vivemos num contexto muito complicado. E o contexto eu não preciso explicar para você. Porque você já está vivendo. Nós usamos máscaras. Por causa disso. Álcool em gel a todo momento. Para que a gente possa se prevenir do que? De um vírus. Um vírus que pode ser mortal para alguns. Para outros. Nem tanto. Mas. Nós temos uns cuidados. Para que isso não. Aconteça com mais continuidade. E logo tudo isso possa passar. Mas imagine só. Se você tivesse o remédio. Ou tivesse a solução para salvar a humanidade. O que você faria? Imagine que você tenha a cura da Covid. E consiga distribuir a longo prazo. E grande quantidade. O que você faria? Você daria essa mensagem? Ou melhor. Você daria esse remédio? Esse antídoto? Você daria para as pessoas que precisam. Desse remédio. Que são nas UTIs. A gente está vivendo uma guerra. onde as pessoas estão esperando e sonhando com a vacinação em massa. Para que todos possam voltar a sair e voltar para a sua realidade. Mas sabe? Eu enxergo essa realidade da Covid. De uma ótica um pouquinho diferente. Que eu quero ilustrar para você. Imagine se o vírus mortal fosse o pecado. e o antídoto fosse a mensagem da cruz. A salvação oferecida por Jesus. A mensagem da Bíblia. Você sabe que você tem o antídoto. Você compartilharia a cura? Você entregaria para as pessoas a cura? A cura é a solução para o pecado? Sabe? Se a gente olha para a Covid. E espera a cura. O pecado. Não te faz sentir a mesma... A mesma vontade também? As pessoas estão buscando. E elas estão querendo conhecer a Jesus. E sabe? A gente só vai conseguir transformar a vida de pessoas. Por meio da nossa mensagem. Tanto falada como vivida. Se o nosso coração transbordar. Aquilo que nós visualizamos na Bíblia. Justificação pela fé. Não é simplesmente receber de Deus. É viver também aquilo que Deus oferece. É entender melhor. Aquilo que Jesus fez na cruz. Mas a partir desse relacionamento. Entender que ele me ajuda a entender. Me ajuda a visualizar. Um novo processo. E esse processo nós conhecemos como santificação. Mas você pode entender melhor. Que esse processo de santificação. Ele só faz sentido. Se você entender primeiro. O processo de justificação. Ou seja. Aquilo que Deus me oferece. Através da cruz. A santificação. Aquilo que eu vivo. Através daquilo que eu aceitei. Que foi o sacrifício de Jesus. E a glorificação. É o lugar onde eu vou chegar. Quando um dia Jesus vier me buscar. Porque um dia eu aceitei. E eu busquei viver com ele. Como resposta àquilo que ele fez. Para passar a eternidade com o meu melhor amigo. Justificação pela fé é um convite. Diário. Constante. Não existe uma vez salvo para sempre salvo. Existe um Deus que oferece todos os dias. Para que todos os dias você se entregue para ele. E então seja diariamente salvo por ele. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos falar que Jesus está voltando. Nós precisamos falar que Jesus morreu na cruz. Nós precisamos falar tantas coisas. E o mundo está tão disposto a ouvir. Que existem casos. Histórias. Que nós precisamos entender. E perceber. Se eu estivesse na linha de frente. Nos hospitais. Qual seria a minha ação? Salvar. Mas e se eu te disser que você está na linha de frente. Você salvaria também? Esse sermão é para te chamar. E te chacoalhar. Porque essa é a realidade que nós precisamos viver. Nós não vivemos tempos distantes. Nós vivemos tempos próximos. A vinda de Jesus. Eu acredito fielmente que Jesus está voltando. E o meu maior sonho é vê-lo um dia. Eu acredito que o seu maior sonho. Se você acredita nessa mensagem. Sabe que um dia Jesus morreu na cruz. É que ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai restaurar você. Ele vai restaurar a sua família. Mas não é somente o céu. Feito de familiares e amigos. O céu é feito também daqueles que não merecem. Que você considera que não merecem. Dos seus inimigos. É por esse motivo que Jesus nos convida a orar por aqueles que nos perseguem. É por esse motivo que Jesus te convida a viver uma coisa que a gente chama de inversões do reino de Deus. De você ser o último para ser o primeiro. De você servir para depois ser servido. É entender na prática o evangelho prático de Jesus. Que quando ele veio aqui na terra ele atraia as multidões. Não porque ele trazia somente uma mensagem bíblica e doutrinária. Mas é porque também ele trazia na prática essa doutrina. Ele mostrava qual era o caminho a Deus. Deus ele quer te usar amigo. Ele quer transformar a sua vida. E é somente quando você entender isso. Que você vai ser um potencial de bênção na vida das pessoas. E hoje. De forma especial. Você vai ter uma demonstração. Daquilo que as pessoas estão buscando. E daquilo que Deus é capaz de fazer. Nós precisamos assumir os riscos. Esse é o momento mais propício. Para assumirmos os riscos. Se temos uma fé em Jesus. E na salvação que ele nos oferece por meio da segunda vinda. Nós podemos também sonhar. Com mais e mais pessoas indo para o céu. Se nós fizermos o a mais. O mundo está cansado. Do mais. Do mesmo. Deus está te chamando para sair. Da realidade comum. E ser um agente ativo. Daquilo que ele quer te tornar. Daquilo que ele quer te fazer. Um salvador. Um salvador. De almas. Essa semana. Eu estava conversando com o pastor Jean. Para quem não conhece. Eu não sei se eles conseguem visualizá-lo ali. Eu vou subir. E eu quero conversar um pouquinho mais de perto. Tá bom? Posso subir? Posso subir? Vou subindo aqui. E eu conversando com o pastor Jean. A gente falando da realidade do colégio. Eu falei assim. Pastor Jean. O senhor não perde tempo. O senhor é um ceifador de almas. O senhor leva tudo. Embora. Não deixou uma para mim. E uma risada ou outra. Ele contou uma história para mim. E essa história se torna prática agora. Me permita ficar de costas para vocês. Para que eu possa falar com eles. Pode ser? Sem problema? Combinado. Pastor Jean. Você tem uma garotinha aí do seu lado, né? E qual que é o nome dela? Eu estou aqui com a Rafaela Instink. A Rafaela. Eu não vou falar o sobrenome dela. Que é mais difícil para mim, né? Eu não decorei. Eu demorei três anos para aprender o sobrenome da irmã. Tudo certo. Combinado. Combinado. E olha. O pastor Jean está aqui. Porque um dia. A Rafa. Posso chamar de Rafa? Sem problema. A Rafaela ficou com uma vontade no seu coração de conhecer Jesus. E a pandemia chegou. E a gente sabe. Quando a pandemia chegou. Muitas coisas mudaram, né? Pastor Jean. E Deus. Ele utiliza os seus meios. Incomuns. Para transformar a vida de algumas pessoas. E a Rafa. Ela teve o desejo. De conhecer melhor Jesus. Mas como que foi essa experiência? Ela tinha uma irmã. Que estudou com o pastor Jean. No ensino médio. E essa amizade. Fez com que o pastor Jean conhecesse a sua mana. A sua irmã. Nesse papo. Passaram alguns meses, né? Nesse papo. Nesse inteirinho aí. A mana falou assim. Olha. Eu tenho alguém para te indicar para estudar a Bíblia. Ela quer muito estudar a Bíblia. E aí a Rafa entrou em ação na história. Não é a Rafa? E ela falou assim. Não, eu quero mesmo. E os estudos foram de um formato um pouco diferente. A gente está acostumado com aquele formato ao vivo. Presencial. Abrindo a Bíblia, né? Texto por texto. E o pastor Jean foi desafiado. Junto com a Rafa. De fazer o estudo completo pelo Zoom. É isso aí. Pelo aplicativo Zoom. Parece um pouco distante, né? Mas essa é a nossa realidade hoje. Mas essa distância que o Zoom, ela cria. E até mesmo a conectividade que ele aproxima. Nos faz entender que Deus, ele cria vários métodos para salvar os seus filhos em qualquer momento. E Rafa. Essa é a melhor decisão da sua vida. Esse é o momento que Jesus, ele vai te abraçar de uma forma que você nunca mais vai se esquecer. O pastor Jean, ele vai te colocar nas águas e ele vai te trazer de volta. E isso significa que você vai morrer para o mundo. Para o pecado. Para aquelas coisas que lá para frente você vai entender um pouquinho melhor. Mas eu tenho certeza que essa decisão não foi uma decisão somente do coração. Foi uma decisão pensada. Foi uma decisão também apoiada pelos pais. E da irmã também, né? Principalmente. A irmã que trouxe o pastor Jean. Mas o que me chama a atenção é saber que famílias dão a oportunidade de que seus filhos se entreguem para Jesus. E você hoje tem o melhor presente que o céu pode oferecer. Que é encontrar Jesus através desse ato. E revelar para o mundo inteiro aquilo que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Hoje você é ainda um pouquinho pequena. Mas você vai crescer bastante. Enquanto você cresce, você vai fazer vários amigos. E Jesus chamou você para salvá-los. Ele chamou você para mudar a vida deles. Mas para que isso aconteça, hoje é necessário Ele mudar você. Você está disposta a se despedir? Da antiga Rafa? Para ser agora uma nova Rafa? Está? Então diz sim aí, no microfone. Sim. Ok, então. Pastor Jean, agora é com você. Eu espero que Deus possa te abençoar. E depois desse momento nós vamos fazer uma oração. Tá bom? É isso aí. Um feliz sábado aos amigos que nos acompanham. A gente sabe que muitos familiares estão acompanhando de maneira online. Conversando com a Rafinha, ela estava muito ansiosa por esse momento. Nós também. A família toda não pode estar aqui. Mas a família imediata está. Eu quero convidar eles para chegar um pouco mais à frente. Podem vir os pais, a Júlia. Eles estão aqui presenciando esse momento. A gente tomou todos os cuidados. Estamos todos de máscara, respeitando aqui o distanciamento. E nós temos muitos familiares, inclusive a avó, assistindo e acompanhando aí online. Esse é um momento maravilhoso. É um momento muito feliz. A decisão de alguém se entregar a Cristo é a melhor decisão que alguém pode fazer. Como disse o pastor Jordan. Então nesse momento, nós vamos fazer uma oração aqui, Rafinha. E aí nós vamos te batizar. E a partir desse momento, simbolicamente, inicia-se a nova vida com Cristo. Tudo bem? Então nós vamos orar. Deus de amor, Pai de misericórdia e bondade. Aqui estamos, Pai, com a Rafa. A Rafa tem o desejo de se entregar completamente a Ti. E através do batismo nas águas, ela quer iniciar uma nova vida contigo. E é por isso, Rafa, que como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. A Rafa é uma nova criatura. Esse momento dos registros é um momento muito especial. A família está toda feliz. E eu com certeza você está muito feliz. E Rafa, eu vou dizer minhas últimas palavras pra você pra voltar pra lá, tá bom? Então, Deus ainda vai te usar muito. Mas pra que isso aconteça, você só precisa permitir. Combinado? Você quer permitir? Você vai ser muito usado, então. Neste momento eu quero voltar pra você. E eu quero falar com você agora de casa. Eu sempre brinco, né? Na antiga igreja eu brincava bastante. Agora eu vou fazer um negócio bem parecido. Eu não sou Luiz Gonçalves, mas eu convido você pra chegar um pouquinho mais perto. É, você aí de casa. Pra você ouvir agora o que eu quero te falar. Sabe, a revelação máxima de Deus foi Jesus. E a revelação máxima do seu amor foi a cruz. Deus, ele te convida pra uma experiência profunda e real com ele. Porque ele entende que você foi chamado pra este momento da história. Pra não somente ser salvo, mas salvar pessoas também. A Rafa, ela entendeu o que é salvação na prática. Ela aceitou esse convite. A pergunta que eu faço é, e você? Você aceita também esse convite? Eu sei que eu estou falando pra alguns jovens aqui. Eu sei que nessa faixa etária a gente fica com um pouco de vergonha de falar de Jesus. De ser Jesus na vida dos nossos amigos. Mas o meu convite é pra você também. Que tal você se entregar pra Jesus? Que tal você ser um instrumento nas mãos dele? Você, amigo, que está me ouvindo também, e talvez trabalha, ou estuda numa faculdade, que tal? Compartilhar com Jesus. Ou ser um amigo dele. Deus te chamou pra fazer a diferença. Eu quero convidar você, você aí de casa, a fechar os seus olhos e a fazer uma oração. Porque saiba de uma coisa, onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ou se a gente invertece, onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Deus te chamou pra revelar o plano máximo de Deus. E você é o convidado dele. Se entregue nas mãos dele e peça, Senhor, me capacite pra este momento. Porque eu sei que o Senhor me chamou pra agora. Pra agir. Chegou a hora. Neste momento, eu quero convidar você, pra que a gente possa fazer a nossa última oração. Vamos orar? Querido e bom Deus, muito obrigado. Porque o Senhor nos permitiu ouvir essa mensagem hoje. Sabe, Pai, nós temos a certeza de que o Senhor está voltando. Temos um mundo tão problemático e tão doente. Temos a cura. Temos tudo em nossas mãos. Temos a promessa do Seu Santo Espírito pra esse momento. Temos um Deus que se revelou um dia e morreu na cruz. Pra que cada um de nós tivéssemos a oportunidade de sermos chamados novamente de filhos de Deus. Senhor. Trabalha no nosso coração. Transforma a nossa visão de missão pra que a gente possa ter a visão do céu. E assim agir na terra a missão que o Senhor nos deixa. Nos ajude a salvar nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos. E até mesmo aqueles que a gente não tem nenhum status ou título. Coloque pessoas sinceras pra conhecer a Tua Palavra. E que a minha vida também, se a sua vida possa se revelar como uma palavra de Deus viva, ativa e presente por onde a gente passar. Obrigado. Obrigado pela vida de cada um aqui. Eu os coloco em Tuas mãos, Senhor. E eu peço pra que o Senhor trabalhe em nós e transforme a nós. A Sua imagem e semelhança novamente. Fazemos essa oração. E pedimos todas essas coisas, mas também agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E a gente se encontra numa próxima. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho